Alô garotada, bom dia, como é que é, tudo legal? Vocês estão animados para o nosso programa? E hoje o nosso show vai ser muito especial, teremos muitas atrações como por exemplo um grupinho lindo que é organizado pela Escolinha Lígia Magalhães, teremos o sorteio do teste Quem Sou Eu logo no finalzinho, teremos a dica para você aproveitar melhor a sua tarde domingo, teremos um novo personagem no teste Quem Sou Eu e teremos assim uma manhã maravilhosa fique com a gente que você vai ficar legal, mas de início nós começamos bem, vamos aplaudir com muito carinho, com muito amor, esse grupinho sabe que foi organizado por duas pessoas que eu gosto muito, é a professora Célia e a professora Celisa, é o grupinho da Escolinha Lígia Magalhães, vamos aplaudir? Beleza de grupo, olha que charme, parabéns, seu nome é? Adriana Adriana, olha como ela está bonita, quem fez essa roupa? Minha tia E foi especialmente para o nosso domingo show criança? Foi Que bom, parabéns pela roupa, parabéns pela coreografia e parabéns pela música também Seu nome é? Simone Simone Simone, a Simone está uma galinha muito danada e está fraca ainda por cima, vê se pode Tudo bem? Tudo bem Seu nome é? Cristiana Parabéns, está bom Cris? E vamos aplaudir mais uma vez, espero que as professoras Célia e Telisa ensaiam outros números e tragam aqui no nosso domingo show criança É ou não é? É, claro que é E agora você de casa, se ligue mais ainda, porque vem aí, sabe quem? Não sabe? Então fique sabendo, o teste quem sou eu É um dia de guia, feliz que eu serei Ai, 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 um lindo dia de rei